Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, o apóstolo Paulo afirma Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Entendemos que Deus tem um projeto de salvação. Para que esse projeto alcance os homens, a pregação do Evangelho é fundamental. No entanto, é importante reconhecer que até que alguém tenha a revelação de Cristo, aquilo que anunciamos será entendido como uma loucura. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor a loucura da pregação. Estou hoje em Marabá, no Pará, às margens do rio Tocantins, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18 até o 25, nós lemos Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo traz uma descrição impressionante da dificuldade racional, mental, que o ser humano tem de receber o Evangelho. Entender não apenas a realidade do homem como pecador, mas a loucura, o escândalo da pregação. Como Deus, por meio de Jesus, reconciliou consigo o mundo, é o que normalmente não será bem visto, não será bem recebido, o que é seguir apenas pelos parâmetros naturais, pela sabedoria do homem. Aliás, aqui ele faz distinção entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Para a perspectiva da sabedoria humana, a sabedoria de Deus é loucura. Mas, obviamente, para a sabedoria de Deus, a sabedoria humana é que é loucura. E não podemos pensar em levar o Evangelho esperando que ele seja sempre bem recebido por todos, bem celebrado, bem entendido ou compreendido. A razão pela qual as pessoas precisam de revelação é porque, normalmente, o Evangelho não alcança a mente e a razão fazendo sentido. E quando eu olho para as Escrituras, eu penso que o desafio que nós temos hoje não é muito diferente do desafio que Noé teve nos seus dias. Imagine um homem pregando a respeito de um dilúvio, de uma grande enchente, quando ninguém nunca tinha visto isso. Aliás, Hebreus capítulo 11, nos diz no verso 7, eu quero ler esse texto da NVI, a nova versão internacional, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E eu gostaria de tomar, na perspectiva da loucura da pregação, alguns paralelos entre aquilo que Noé fez e a missão que eu e você recebemos. Em primeiro lugar, o texto diz que ele foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Em você precisamos entender que a mensagem que proclamamos é uma mensagem divina. Hebreus capítulo 2, verso 3, diz que a salvação nos foi inicialmente anunciada por Nosso Senhor e foi continuada pelos apóstolos. E até hoje, proclamamos a mesma mensagem de Cristo, a que Ele pregou e que Ele nos comissionou a pregar. Pregamos, na verdade, a mensagem divina. O apóstolo Paulo escreve aos coríntios e ele diz que como embaixadores de Deus, representantes, mensageiros seus, nós os exortamos a que se reconciliem com Deus. Precisamos ter a consciência de que carregamos uma mensagem divina, mas também precisamos entender que essa mensagem diz respeito a coisas que não se vêem. Assim como Noé, estamos falando de coisas que as pessoas ainda não podem ver. Elas não podem ter contato com o céu, com a realidade da nossa mensagem. Aliás, uma das declarações de 1 Coríntios 2, 9 é que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Em Romanos 8, versos 24 e 25, a Bíblia diz, É importante reconhecer que também carregamos uma mensagem divina e ela diz respeito àquilo que não se vê. Mas a Bíblia diz que Noé também foi temente a Deus. E como diz Provérbios 1, versos 7, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que norteia a forma de caminharmos e andarmos com Deus. E o Salmo 25, 14, nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, quando a Bíblia fala desse temor a Deus, não é um medo que gera distância da pessoa dele. É o temor justamente de perder o contato e a conexão com ele, que nos faz abrir mão de qualquer atalho para permanecermos no caminho junto a ele. Ou seja, Noé tinha um coração correto de não apenas oferecer uma mensagem de salvação a outros, que ele primeiro não vivesse. E Paulo diz a Timóteo que nós precisamos salvar os outros da mesma forma como estamos preocupados com a nossa salvação. A Bíblia também diz que ele construiu a arca para a salvação da sua família. E nós temos duas verdades a ser destacadas aqui. A primeira delas é que participamos da salvação obedecendo a Deus. É uma interação. E a fé, ela se expressa por meio da obediência. A Bíblia diz que somos salvos pela fé, não por obras. Mas a nossa disposição de obedecer, ela expressa a nossa fé. Mas também temos um foco. Atos capítulo 16, verso 31. Temos a declaração de Paulo, aquele carcereiro de Filipe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Embora o Evangelho nos ofereça uma salvação que é pessoal, a Palavra de Deus nos revela que o plano e o propósito de Deus é para toda a casa, é para toda a família. E assim como Noé construiu a arca para a salvação da sua família, eu e você, com a loucura da pregação, visamos alcançar os outros da mesma forma como miramos a nossa casa e a nossa família. O texto ainda diz que ele condenou o mundo. E a verdade é que eu e você precisamos admitir que nós estamos na contramão do sistema. Não apenas no estilo de vida que escolhemos em obediência à palavra de Deus, mas pela mensagem que nós carregamos. E isso, obviamente, gera também oposição. Em 1 João, no capítulo 3, no verso 13, a Bíblia diz, Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós estamos na contramão do sistema, porque apresentamos não apenas valores diferentes, princípios diferentes, um estilo de vida diferente, mas uma mensagem que claramente condena aqueles que seguem na direção diferente. E, muitas vezes, na tentativa de tornar o Evangelho popular. Alguns têm abrandado o tom, evitado chegar a conclusões que a Bíblia é muito clara a respeito dela. E são elementos que eu e você não podemos negociar quando falamos a respeito da pregação do Evangelho. Nós ainda estamos na contramão do mundo, de todo o fluxo, de todos os valores e de um sistema que flui contrário a Deus e os seus valores. Aliás, em 1 João, no capítulo 2, dos versos 15 a 17, nós lemos, Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago ainda declara, no capítulo 1, no verso 27 da sua epístola, que a verdadeira religião é, entre outras coisas, guardar-se incontaminado do mundo. Não apenas nos afastamos das suas práticas, não apenas discordamos, como também condenamos os seus valores, mas nos preservamos, desenvolvendo a salvação que abraçamos e que seguimos proclamando aos outros que precisam ser alcançados por ela. Em último lugar, o texto diz que Noé tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Antes mesmo que houvesse lei, tudo já apontava de forma figurada para a revelação do Evangelho. Mesmo depois, durante a lei, não é diferente, Paulo escreve aos gálatas e diz que Deus nos encerrou sob a tutela da lei, para essa fé, que de futuro haveria de se manifestar, sempre foi a fé. Aliás, Abacuque nos declara, no capítulo 2, no verso 4, que o justo viverá da fé. Não diz respeito apenas ao momento da conversão, a fé apenas para entrar na experiência de salvação. Todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. E ele se tornou o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Recebemos a justiça de Cristo pela fé. Paulo afirma pelo Espírito, em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Foi pela fé na obra de Cristo, no sacrifício substitutivo de Cristo lá na cruz, que eu e você também nos tornamos herdeiros da justiça de Deus, por meio de Cristo Jesus. No entanto, desde que Deus nos comunicou em Cristo a sua justiça, isso não significa que passamos a ter um estado inalterável de justiça. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra in é um prefixo de negação, não justiça. Quando um crente peca, ele fere e macula a justiça que recebeu de Deus, por meio de Cristo Jesus. E é por isso que precisa de reconciliação, é por isso que precisa, mais uma vez, de arrependimento, de se posicionar em fé, para que essa justiça que segue emanando dele seja restaurada na sua vida. Então, não apenas recebemos a justiça que vem de Cristo pela fé, mas somos instruídos em fé, a andar em santificação. Como diz Romanos 1, 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E à medida que abraçamos todos esses valores, a semelhança de Noé, não temos necessariamente uma mensagem que seja tão atraente ou fascinante a quem não teve uma revelação. No entanto, essa é a mensagem e ela segue inegociável. Minha oração por você é que você seja um mensageiro fiel, é que você proclame a mensagem independente da popularidade, independente dos resultados iniciais. Embora mesmo quando estamos diante de pessoas que resistem no início, podemos lembrar que Deus prometeu, minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual eu a designei. Muitas vezes é uma questão de tempo e de intercessão da nossa parte, até que os frutos se manifestem. Deus te abençoe.